Olá, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020 e está nas ruas de praticamente todas as cidades brasileiras a campanha municipal. A primeira eleição, depois de 2018, quando o Brasil foi às urnas e elegeu um presidente pérfido, que surfou na onda de falsidades, de mentiras e da indústria de notícias falsas, organizadas e distribuídas por meio de redes de bandidos milicianos da informação ou da desinformação, cujo crescimento as redes sociais compactuaram enormemente e a ausência da justiça eleitoral e do Ministério Público na fiscalização, foi fundamental para nos trazer a esta tragédia que nós estamos e que pode aumentar nessa eleição municipal. Eleição que tem que ser coberta pela mídia independente, seja ela tradicional ou uma nova mídia, insurgente, que é filha justamente das mesmas redes sociais e da mesma internet, que ajudou a macular, que ajudou a quebrar a linha que nos conduzia a uma democracia plena em 2018, elegendo esse projeto mentiroso, falso, que é o Bolsonaro, e os que estão associados a eles, como os militares, como os evangélicos neopentecostais, como toda essa rede de milicianos, ladrões, bandidos, vagabundos, que estão associados ao governo atual, e a mídia tradicional independente, ou a mídia independente que procura o seu espaço, tem que beber na oração aos moços de Rui Barbosa para cobrir essa campanha. Tem que tratar desigualmente os desiguais. Se a cobertura da imprensa brasileira tentar igualar os desiguais, ela vai ser cúmplice de novos atentados à democracia, como, por exemplo, não expor as facetas de um Celso Russomano, candidato do PP e do bolsonarismo e dos republicanos em São Paulo. Celso Russomano é uma faceta desse sistema apodrecido e que está adoecendo o Brasil, dividindo os brasileiros com o discurso de ódio e com o discurso falso da antipolítica. Não há nada mais político e mais nojento do que a postura de um Russomano, a forma como ele se fez político, explorando dramas sociais e até dramas pessoais, e depois sobrevivendo no parlamento, fazendo coisas que até Deus duvida. E se ele está num partido de neopentecostais, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, ele que se explique a esse Deus das coisas que ele sempre fez no subsolo da política. Não é possível cobrir a campanha de um Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, ou mesmo de um Luiz Lima, que é um personagem obscuro que pode crescer no Rio de Janeiro, ou da delegada Patrícia, no Recife, que foram buscá-la e moldá-la a esse discurso do bolsonarismo para construir esses enredos, ou de um nefando, nefasto, infantil e odioso, com o capitão Wagner, em Fortaleza, com aquele discurso infantilizado, mas o discurso de ódio. O discurso de ódio que é um discurso que divide a sociedade, que é um discurso que não projeta saída nenhuma, e a imprensa vai cobrir igualmente esses candidatos? Não pode cobrir igualmente esses candidatos, porque há desigualdade entre eles e há desigualdade nos projetos políticos. Então, é a hora de fazer uma revisão sobre a forma como a cobertura eleitoral foi feita em 2018, sobre a tragédia que ela projetou para o país, inclusive nesse momento, e que pode perdurar até uma situação de impasse em 2022, e a mídia, seja a mídia tradicional, sejam os novos veículos de imprensa, tem que reagir e cobrir desigualmente os desiguais. Aqueles que querem fugir do debate, aqueles que querem se esconder, como o Russomano, como o Crivella, como o Luiz Lima, como a delegada Patrícia, como o Capitão Wagner, eles têm que ser expostos, eles têm que ser colocados à luz do sol, eles têm que ser apurados até mais do que os seus adversários, porque eles não representam um projeto político para a sociedade. Eles representam um projeto de poder, que é um projeto de poder nefasto, nefando, que está destruindo o Brasil, e surfam nesse discurso de ódio. Obrigado.